No início, foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só quem fui eu, quem terminou e quem foi largado não me espera Eu segui minha vida até ela começar a seguir a dela E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tá Cada beijo no rosto que eu travo o cadáver, eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhar O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha E se que eu tava solteiro, eu tava solteiro, porra nenhuma Implorei pra voltar Ou me manda embora Ou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ai, ai, ai O início, foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só quem fui eu, quem terminou e quem foi largado não me espera Eu segui minha vida até ela começar a seguir a dela E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tá Cada beijo no rosto que outra boca dava, eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhar O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro, porra nenhuma Implorei pra voltar Ou me manda embora Ou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ai, 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 ai Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro, porra nenhuma Implorei pra voltar Ou me manda embora Ou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ai, 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 ai Que eu tava solteiro, eu tava solteiro, eu tô 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 solte